Olá, meu nome é Milene Vargas, esse vídeo vai te ajudar pra você que é pai, pra você que é mãe a identificar, a realizar e colocar em prática uma estratégia infalível pra trazer o seu filho junto de você. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Eu tenho um filho, obviamente, eu acho que pra gente ensinar alguém ou pra gente falar de algo a gente precisa ter passado pela experiência, isso é uma crença minha, e eu tenho um filho de 14 anos hoje, e quem é pai, quem é mãe aí, que tem filhos adolescentes, acredito que vai se identificar com o que eu falo. Hoje o maior desafio dos pais é qual é o limite em relação a telefone celular, qual é o limite em redes sociais. Os adolescentes hoje, eles se comunicam de uma forma extremamente prática, através de Snapchat, através de Instagram, através de grupos de WhatsApp, e o que tá acontecendo é que essa facilidade de comunicação deles faz com que eles se desconectem de outras coisas em volta, até mesmo o relacionamento com o pai e com mãe. E é incrível como eu percebo o quanto os pais estão se distanciando dos filhos, porque não é o nosso mundo. Hoje, por mais que a gente participe de redes sociais, eu participo muito, inclusive, de redes sociais, agora, não é a nossa origem de como fomos educados para isso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, para que a gente traga o filho hoje junto para o nosso lado, hoje eu consegui fazer isso com o Pedro, que é o seguinte, primeiro a gente tem que lembrar que nós também tivemos a idade que eles têm, porque muitas vezes, quando a gente assume a identidade de pai, ou seja, eu passo a estar do outro lado do balcão, eu esqueço que um dia já estive naquela situação. Em primeiro lugar, é a gente lembrar que um dia fomos adolescentes, que um dia tivemos aquelas emoções, que um dia tivemos aquelas sensações, porque muitas vezes a gente esquece que viveu aquele momento. O segundo ponto é, esqueça essa história, porque no meu tempo isso, porque no meu tempo aquilo, o nosso tempo era uma outra época, a realidade de hoje é outra, e que bom que a realidade de hoje é outra, que bom que existe essa facilidade hoje de redes sociais, essa facilidade hoje de comunicação, porque isso veio para facilitar a vida. É uma ferramenta que deve nos auxiliar na nossa comunicação, e não uma ferramenta que vai nos atrapalhar. Em primeiro lugar, é o saber que o pensamento, as crenças que um adolescente tem, são diferentes das minhas. Então, em primeiro lugar, é justamente identificar isso. Segundo ponto, é saber que eu já estive lá naquela posição. Terceiro ponto, eu entrar no mundo dele, eu sair do meu mundo, e entrar totalmente no mundo do meu filho, ou seja, quem são os youtubers que ele está vendo, o que ele mais gosta, qual é o assunto, se é daqui a pouco sobre videogame, se é daqui a pouco as meninas com bonecas. Entra no mundo desta pessoa que está ali, e veja que existe realmente um mundo encantador, e que às vezes até mesmo a gente fica encantado, fica impressionado com tanta informação, a gente fica impressionado com a desenvoltura dos youtubers, como aquele youtuber chegou até aquele momento de ter tantos seguidores, de construir aquela carreira. Entra no mundo, te associa. Nós temos a mania de querer tirar o outro daquele mundo ali, trazer para o meu como se o meu fosse o correto e verdadeiro. Você já parou tudo que você está fazendo para entrar no mundo do seu filho e saber o que ele está fazendo lá, com quem ele está se comunicando, o que ele está vendo, quais são as informações que estão entrando lá? Muitas vezes a gente não para para fazer isso. E a melhor forma de se conectar é justamente para tudo, dedica 20 minutos, dedica 30 minutos para entrar no mundo do seu filho e fazer parte daquele mundo dele. Sabe qual é o próximo passo que vai acontecer? Depois disso, de você ter feito de coração mesmo, com alguma frequência, o seu filho vai começar a lhe trazer coisas, informações, vai lhe perguntar, vai acabar questionando a sua opinião. O que você acha, a partir do momento que você se coloca como alguém que está interessado no mundo dele? Eu não estou dizendo que é para a gente ser parceiro, deixar de ser mãe ou deixar de ser pai e simplesmente entrar como coadjuvante. Não, eu estou dizendo que é preciso a gente sair do nosso mundo e entrar no mundo do outro. Existe uma frase, não sei quem foi o autor, que diz o seguinte, que afirma que devemos nós adotar os nossos filhos antes que o mundo lá fora adote. Então, você conhece realmente o que o seu filho gosta, você conhece o que o seu filho quer fazer. é fundamental para que haja uma relação duradoura. Obviamente, tem certas coisas que ele não vai contar, que ela não vai falar, e isso é natural e precisa ser respeitado. Mas eu tenho certeza que o seu filho vai lhe falar coisas, vai confiar em você quando você realmente demonstrar um interesse muito grande em fazer parte do mundo do outro. Todos nós, você, eu, o que a gente quer é ser aceito, é ser acolhido, é se sentir parte. E quando eu vejo que tem alguém interessado nas minhas coisas, nos meus interesses, interessado no meu mundo, eu me conecto com essa pessoa. E com o filho não é diferente. Seu filho vai se conectar com você quando ele perceber a verdadeira vontade de você entrar no mundo dele. E compartilhar, compartilhar as tuas experiências também. Uma outra questão que funciona muito é você falar, abrir o seu peito das suas experiências. Lá, quando você tinha os seus 14 anos, os seus 15 anos, o que que acontecia naquela época? Como é que era? O que que acabava acontecendo na sua relação com o seu pai, com a sua mãe? De que forma que você lidava com isso? O que que acontecia naquele tempo? Divide isso com o seu filho. Conta, compartilha. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença no relacionamento de vocês e vai fazer com que vocês se aproximem mais para que vocês tenham realmente um relacionamento duradouro, um relacionamento muito mais íntimo, mais próximo. E assim a gente evita um monte de problema que o mundo lá fora muitas vezes traz. Se você gostou desse vídeo, compartilha aqui, se inscreve no nosso canal. Até o próximo! E aí E aí E aí